Seguinte, perguntaram sobre distrações. Como que você evita aí as distrações para estudar? Eu acho que o mais difícil da distração, com certeza, atualmente é o celular, né? Então, o celular acaba atrapalhando demais. Então, eu sempre tento deixar no modo avião e sempre fazer... Gente, não adianta você tentar pegar, sentar a bunda na cadeira e estudar quatro horas seguidas que você não vai conseguir. Então, ainda mais eu que faço faculdade integral, então eu fico praticamente a tarde inteira na faculdade. Então, quando eu chego em casa, já estou mais cansada. Então, você tem que tirar, assim, duas horinhas e concentrar no que você está fazendo. Então, eu sempre acabo colocando o celular no modo avião, organizo o ambiente que eu estou. Então, barulho, distração, essa coisa não dá certo. Então, fecho a porta, tento preparar todo o ambiente, cama bagunçada, escrivaninha bagunçada. Eu tenho que me achar, assim, e organizar exatamente o que eu vou estudar. Então, eu acabo deixando no modo avião e celular.